Por milhares de anos, as pessoas conheciam apenas os planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, que podiam ser vistos por meio de telescópios simples ou até mesmo a olho nu, se as condições fossem boas. Mas, no final do século XVIII, um famoso astrônomo, William Herschel, descobriu um novo planeta de cor azul gelada. No início, as pessoas pensaram que se tratava de uma estrela, mas depois perceberam que era um planeta. Hoje, o conhecemos como Urano, que está mais de 19 vezes mais distante do Sol do que a Terra. É tão longe que leva 84 anos para completar uma volta ao redor do Sol. Esse astrônomo também descobriu muitas outras coisas interessantes no espaço, como estrelas duplas e nebulosas. Em meados do século XIX, os cientistas notaram que algo puxava Urano e estranhamente atraía sua órbita. Eles pensaram que deveria haver outro planeta por lá e usaram a matemática para prever onde ele estaria. Finalmente, em 1846, encontraram Netuno com o auxílio de um telescópio. Ele era muito tênue para ser visto a olho nu porque estava muito distante do Sol. Era tudo muito empolgante. Quem sabe quantos outros planetas poderiam estar lá à espreita na escuridão do nosso sistema solar? Em meados de 1800, os astrônomos notaram que algo incomum estava acontecendo no céu. Um planeta pequeno e rochoso chamado Mercúrio estava se comportando de forma estranha. Ele não seguia a órbita previsível que se esperava. Um dos astrônomos era um brilhante cientista francês, Urbain Le Verrier. Ele apresentou uma teoria de que poderia haver outro planeta em nosso sistema solar que ninguém havia descoberto ainda e que estaria localizado em algum lugar entre Mercúrio e o Sol. Esse corpo celeste hipotético, que o astrônomo chamou de Vulcano em homenagem ao deus romano do fogo, teria uma superfície incrivelmente quente e poderia ser uma possível explicação para o estranho comportamento de Mercúrio. Le Verrier nunca afirmou com certeza que Vulcano era realmente a única coisa que estava perturbando a órbita de Mercúrio. Mas, empolgados com a possibilidade de descobrir um novo planeta, astrônomos de todo o mundo aceitaram a ideia de Vulcano. Para algo que não existia, as pessoas se empenharam em desenvolver ideias e obter informações sobre ele. Alguns cientistas não achavam provável que tivessem deixado passar outro planeta tão grande quanto Mercúrio. Teria sido difícil não vê-lo até então, mas havia uma pequena chance de existir um menor dentro da órbita de Mercúrio que estivesse muito próximo do Sol e que não pudesse ser visto. Uma teoria dizia que estava a cerca de 20 milhões de quilômetros de distância da nossa estrela. Mercúrio é o planeta com a órbita mais excêntrica em nosso sistema solar, mas o ponto mais próximo que chega do Sol é cerca de 46 milhões de quilômetros. Isso significa que Vulcano estaria a menos da metade dessa distância. A teoria prosseguiu dizendo que, se ele existisse, orbitaria nossa estrela a cada 19 dias e 18 horas e sua trajetória estaria inclinada a cerca de 12 graus em relação a de outros planetas em nosso sistema solar. A posição de Vulcano, em seu ponto mais distante do Sol, ainda estaria muito próxima dele para ser vista a olho nu, mesmo durante o crepúsculo. A única chance de avistá-lo seria durante um eclipse solar ou quando passasse em frente ao Sol, o que, conforme a teoria, aconteceria de duas a quatro vezes por ano. Havia uma teoria de que esse planeta misterioso estava tão próximo do Sol que só poderia ser visto durante um eclipse solar total, quando a Lua bloqueava o brilho ofuscante da estrela. Assim, toda vez que havia um eclipse, os cientistas olhavam para ela na esperança de vislumbrar Vulcano. Os pesquisadores estavam se esforçando muito, mas, não importa o que fizessem, não conseguiam encontrar esse planeta misterioso. Alguns astrônomos afirmaram tê-lo visto durante eclipses, mas ninguém jamais conseguiu confirmar ou encontrar evidências disso. A teoria de Vulcano foi deixada à espera de tempos melhores. Einstein tinha uma ideia diferente. Você conhece a teoria da relatividade geral dele, certo? Foi então que ele afirmou que a gravidade não era um tipo de força natural, mas um resultado da curvatura do espaço-tempo devido à presença de objetos espaciais gigantes, como planetas e estrelas. Os planetas giram em torno do Sol em sua órbita normal, porque o espaço-tempo é curvo. Isso significa que eles estão meio que caindo em direção à estrela central do nosso sistema solar. Albert Einstein tentou explicar a órbita em comum de Mercúrio usando sua própria teoria da relatividade. Diferente dos outros planetas de nosso sistema solar, a de Mercúrio não era tão circular. Em vez disso, parecia oscilar levemente, como se houvesse uma força invisível puxada. O genial cientista disse que isso poderia estar acontecendo porque a gravidade maciça do nosso Sol estaria, na verdade, curvando o tecido do espaço-tempo ao seu redor. Ele afirmou ser possível que essa situação tenha alterado um pouco a órbita de Mercúrio. A comunidade científica levou algum tempo para testar essa teoria, mas ela acabou parecendo ser a mais plausível. Embora a teoria de Einstein tenha nos dado uma explicação mais elegante para a estranha órbita de Mercúrio, alguns cientistas ainda mantinham a esperança em vulcano. Foi especialmente difícil abandonar a ideia sobre ele, porque Mercúrio também é realmente difícil de ver de onde estamos. Porém, mais tarde, cada vez mais cientistas começaram a aceitar a teoria de Einstein acima de sua imaginação, e observavam um eclipse solar total, especificamente para testar a teoria da relatividade de Einstein, não por causa de vulcano. Este não foi o único planeta hipotético sobre o qual todos estavam falando. Na era mais recente, alguns acreditam que poderia haver um outro misterioso à espreita na parte externa de nosso sistema solar. Porém, é mais provável que este exista. Ninguém o viu diretamente ainda, mas simulações de computador mostram que o chamado Planeta 9 ou X provavelmente está em algum lugar além de Netuno. Ambos podem ser semelhantes em tamanho. O Planeta X pode ser 10 vezes mais massivo do que a Terra e circular em torno da nossa estrela, em uma forma alongada, além de estar em média 20 vezes mais distante do Sol do que Netuno. Um ano lá pode durar de 10 mil a 20 mil anos terrestres. Em comparação, um ano em Netuno leva 165 anos terrestres. Algo tão grande se movendo além desse planeta poderia explicar as órbitas incomuns de objetos menores no cinturão de Kuiper. Esta é a área do nosso sistema solar, além de Netuno, e onde ele orbita. É muito provável que existam muitos asteroides, cometas e outros corpos menores lá, a maioria feita de gelo. Havia outro planeta hipotético chamado Nibiru. Você lembra dos rumores de que o mundo poderia acabar em 2012? Um dos cenários populares era Nibiru, que, segundo alguns, atingiria a Terra no final do ano. É claro que não aconteceu nada. Ainda estamos aqui! Mas a ideia parecia interessante. As histórias começaram na década de 1970, quando um homem chamado Zechariah Sitchin mencionou Nibiru em seu livro O Décimo Segundo Planeta, afirmando que ele orbita o Sol a cada 3.600 anos. Mas não há nenhuma chance de um corpo celeste com uma órbita tão excêntrica não perturbar outros planetas em nosso sistema solar com sua gravidade. E se ele realmente estivesse chegando tão perto da Terra em 2012? Deveríamos ser capazes de vê-lo a olho nu. Alguns cálculos simples mostraram que Nibiru teria sido quase tão brilhante quanto Marte em seu ponto mais escuro e mais brilhante do que as estrelas mais fracas que você vê de uma cidade. Bem, talvez tenhamos mais sorte nos próximos 3.500 e poucos anos. Em 2011, apareceu um cometa chamado Elenin, que muitas pessoas pensaram que poderia ser Nibiru. Mas quando olhamos para cometas e planetas por meio de um telescópio, vemos que eles têm uma aparência diferente. Um cometa tem uma coma, que é uma atmosfera de gás, juntamente com uma cauda, algo que um planeta não tem. Além disso, ele não se chocou com a Terra. Chegou muito perto do nosso Sol e se desintegrou. Os pedaços que sobraram continuarão a se mover em direção ao Sistema Solar Externo pelos próximos 12 mil anos. Podemos estar mais perto de encontrar um planeta massivo e gelado além da órbita de Netuno. Desculpe, Plutão, ainda não é você. Recentemente, um mapeamento do universo usando dados de um telescópio no Havaí eliminou cerca de 78% dos possíveis locais para esse misterioso WALL-E do espaço. Algumas pessoas o chamam de Planeta 9, enquanto outras preferem Planeta X. De qualquer forma, ele vem causando polêmica desde que sua existência foi proposta pela primeira vez. E isso se deve principalmente ao fato de que nenhum estudo até agora conseguiu responder a grande questão. Ele realmente existe? Se descoberto, o Planeta 9 seria o quinto maior planeta de nosso Sistema Solar, com uma massa 10 vezes maior que a da Terra. Também se acredita que ele seja gasoso como o Urano. O estudo inicial sobre o Planeta 9, datado de 2016, sugere que esse novo planeta colossal orbita o Sol 20 vezes mais longe do que Netuno, que fica a cerca de 4,5 bilhões de quilômetros. Como resultado, o Planeta 9 levaria entre 10 mil e 20 mil anos para completar uma única órbita ao redor do Sol. Se confirmado, esse mundo ainda a ser descoberto dominaria uma região maior do que qualquer outro planeta conhecido em nossa vizinhança cósmica. Todas essas são hipóteses intrigantes, mas sem uma única evidência ou observação que a sustente. Antes de descartar essa hipótese como um palpite, é importante observar que esses pesquisadores se basearam em modelagem matemática complexa e simulações de computador para especular sobre as características do planeta. Porque é isso que eles fazem. A presença hipotética desse planeta explicaria várias características misteriosas localizadas além de Netuno. Estamos falando especificamente do Cinturão de Kuiper, uma enorme região em forma de rosquinha repleta de detritos gelados que sobraram da formação do Sistema Solar, incluindo cometas e planetas anões como o Plutão. O que acontece é que os seis objetos mais distantes do Cinturão de Kuiper exibem órbitas elípticas que estão todas orientadas em uma direção semelhante no espaço físico e inclinadas aproximadamente 30 graus para baixo em relação ao plano orbital de nossos oito planetas conhecidos. O que é estranho aqui é que, apesar de suas velocidades orbitais distintas ao redor do Sistema Solar, eles mantêm esse alinhamento. A probabilidade de tal alinhamento ocorrer aleatoriamente é extremamente baixa, em torno de 0,007%. Então, eis que surge o Planeta 9, um corpo celeste maciço e hipotético que oferece uma explicação plausível para esse estranho fenômeno, possivelmente exercendo influência gravitacional para moldar essas órbitas. A teoria inicial não se sustentou por muito tempo, enfrentando acusações de viés de observação e erros de cálculo. Então, em 17 de fevereiro, outro estudo surgiu, reavivando a ideia de que talvez o Planeta 9 esteja lá fora, afinal de contas. Dessa vez, os astrônomos espanhóis tentaram uma nova abordagem, concentrando-se na observação de objetos transnetunianos extremos. Esses corpos celestes orbitam o Sol em trajetórias elípticas altamente esticadas, com distâncias médias superiores a 22 bilhões de quilômetros. A pesquisa sugere que as distâncias entre os nodos desses objetos e o Sol podem fornecer pistas sobre a localização do Planeta 9. Esses nodos são os pontos em que a órbita de um corpo celeste cruza o plano do Sistema Solar. Quando esses objetos atingem esses pontos, é mais provável que interajam com outros corpos do Sistema Solar, podendo causar mudanças significativas em suas órbitas ou até mesmo colisões. Portanto, se a trajetória desses objetos transnetunianos extremos permanecer estável, tudo estará bem. Mas se não permanecer estável, bem, isso é um sinal de que algo mais, algo grande, está atrapalhando a trajetória deles. E foi exatamente isso que a pesquisa descobriu. Há algo invisível lá fora, tirando esses objetos do curso. E esse algo pode ser um planeta que está se resfriando a uma distância de 300 a 400 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Até hoje, o estudo dos objetos transnetunianos extremos é a evidência mais forte que temos da existência do Planeta 9. E se você ainda não está convencido com essa teoria, saiba que movimentos estranhos como esses já levaram à descoberta de planetas antes. Netuno, por exemplo, foi descoberto porque o movimento de Urano não estava de acordo com as previsões da gravidade newtoniana. Mas a deflexão de sua órbita poderia ser explicada se fosse causada pela atração de um planeta ainda não descoberto. E assim, descobrimos Netuno. O ano é 2021 e tem todo um burburinho sobre o Planeta 9 novamente. Depois de corrigir algumas suposições antigas, os estudos agora estão se inclinando para a ideia de que esse mundo misterioso dá uma volta épica ao redor do Sol a cada 7 mil anos. Essa é uma grande notícia, pois significa que esse planeta pode estar mais próximo do que pensávamos, facilitando a localização por nossos telescópios. O artigo também sugere que há uma enorme chance de 99% de que as órbitas estranhas desses objetos distantes se devam a esse planeta invisível, e não apenas a uma coincidência cósmica. Agora, as chances de toda essa situação ser um acaso caíram para uma chance em 250, o que é muito melhor do que a chance de uma em 10 mil que tínhamos em 2016. Todos esses números otimistas nos trouxeram ao ponto em que estamos hoje, mantendo nossas esperanças e trabalhando em equipamentos melhores para continuar a missão de detectar o planeta 9. Conforme mencionado anteriormente, pesquisadores do Havaí criaram uma espécie de mapa do tesouro utilizando o telescópio de pesquisa panorâmica e sistema rápido de resposta, para eliminar 78% de suas localizações. Essa é uma ótima notícia, considerando o desafio que é encontrar uma agulha do tamanho de um planeta em um palheiro cósmico. Mas, infelizmente, a presença do planeta 9 continua sendo um fantasma nos escuros confins do nosso sistema solar. Os entusiastas ainda estão convencidos de sua existência, e acreditam que é apenas uma questão de tempo até comemorarmos a descoberta do novo primo cósmico da Terra. Eles estão depositando suas esperanças no Observatório Vera Kupin-Robin, que está sendo construído no Chile e deve iniciar suas operações científicas no final de 2025. Ao longo de 10 anos, esse observatório fará a varredura de todo o céu do hemisfério sul a cada poucas noites com um telescópio de 8 metros, de movimento rápido e equipado com a maior câmera digital do mundo. A ideia é catalogar tudo o que existe no sistema solar, indo até Netuno e além dele, e rastreando os movimentos de milhões de objetos celestes, incluindo lixo espacial, asteroides, cometas e estrelas. Se o planeta 9 estiver de fato lá fora, esse telescópio de última geração poderá ser o único a encontrá-lo. A existência desse planeta misterioso está longe de ser universalmente aceita pela comunidade científica. Isso ocorre simplesmente porque o planeta 9 não é a única explicação para os estranhos fenômenos que ocorrem além de Netuno. Uma teoria sugere que um grupo de objetos distantes, como planetas anões, cometas e luas, pode estar influenciando coletivamente as órbitas dos objetos transnetunianos extremos. Outros acreditam que um buraco negro está por trás de tudo isso. Essas massas comprimidas são alguns dos objetos mais densos do universo, potencialmente capazes de afetar as órbitas de outras massas, como se acredita que esse suposto planeta 9 fantasma esteja fazendo. Outra perspectiva ousada sugere que nosso entendimento atual das leis da gravidade é falho, na verdade incompleto. Essa teoria, conhecida como dinâmica newtoniana modificada, propõe que esses objetos de lados distantes exibem um comportamento estranho não devido à interferência de outro planeta, mas sim porque o imenso campo gravitacional da Via Láctea os está influenciando. Entretanto, até mesmo os defensores dessa teoria reconhecem que é muito cedo para tirar conclusões definitivas, e que ainda são necessárias pesquisas muito mais extensas. Enquanto continuamos nossa busca incessante pelo planeta 9, alguns astrônomos deram um passo adiante, sugerindo a existência de um hipotético planeta 10. Esse mundo tem massa e tamanhos semelhantes aos de Marte ou da Terra, e está localizado nas bordas do cinturão de Kuiper. Mas o problema é que, se esse suposto planeta 10 for de fato tão pequeno quanto os cientistas acreditam, ele pode não ter gravidade suficiente para limpar sua órbita de detritos. E isso é muito semelhante ao que acontece com Plutão, sendo uma das razões pelas quais ele teve problemas em 2006. Então sim, é melhor não ficar muito animado. Esse suposto planeta 10 pode acabar sendo classificado como outro planeta anão. 23 de agosto de 2023, o dia em que a espaçonave indiana Chandrayaan-3 fez história ao se tornar a primeira a tocar o Polo Sul Lunar, um lugar que normalmente não podemos ver da Terra. O que torna esse esconderijo lunar tão fascinante para os cientistas? Bem, ao que parece, ele está escondendo algo precioso, gelo lunar. Acredita-se que esse lugar seja mais abundante em gelo do que o que encontramos no norte. E não é difícil entender por que os cientistas estão tão entusiasmados com isso. É uma fonte de água congelada, e ela pode se tornar a chave para a construção de um lar lunar permanente, ou até mesmo abastecer missões para Marte. Os cientistas sabiam da existência desse gelo há mais de duas décadas, desde que uma espaçonave da NASA o encontrou acidentalmente durante uma de suas missões. Então, em 2018, a NASA declarou triunfantemente que tinha 100% de certeza sobre isso, afirmando que o Polo Sul da Lua é abundante em água. Imagine o seguinte, os futuros colonizadores lunares poderiam aproveitar esse suprimento de água, o que poderia nos ajudar a sustentar a vida na estéreo paisagem lunar. Além disso, ao dividir a água de forma inteligente em oxigênio e hidrogênio, poderíamos obter ar e combustível para foguetes. Tudo isso tornaria as missões lunares mais viáveis e autossustentáveis. É também um grande vislumbre do passado. Esse gelo antigo, talvez tão antigo quanto a própria Lua, poderia desvendar os profundos mistérios da Lua e da Terra. Mas parece que a água não é rara no espaço. Pode haver muitos planetas por aí onde a vida poderia se desenvolver. Sabemos disso porque começamos a encontrar vapor de água ao redor de estrelas. E essa água é notavelmente semelhante à do nosso próprio sistema solar. Essa descoberta sugere que a água da Terra veio originalmente do espaço. A água se forma ao redor das estrelas em uma nuvem de vapor extremamente quente. Em seguida, ela se transforma em gelo e adere a minúsculas partículas de poeira. Com o passar do tempo, essas partículas se unem e se tornam objetos maiores, como cometas, planetas e outros. Algumas delas se tornam cometas e planetas em nosso próprio sistema solar. E é assim que a água está se espalhando pelo universo. E pode ser como ela chegou ao nosso planeta e à Lua também. Os cientistas acreditam que o gelo lunar pode ter chegado aqui há muito tempo. Talvez tenha pegado carona em asteroides ricos em água que se chocaram com a superfície da Lua. Tudo isso tem grandes implicações para nós. O Polo Sul é uma tela ideal para a humanidade estabelecer uma verdadeira base lunar. Imagine cúpulas de tijolos conectadas por túneis subterrâneos secretos. Elas estarão cheias de pessoas ocupadas operando computadores. Outras estarão percorrendo a paisagem lunar em seus jipes, a caminho da mineração de recursos preciosos. Temos algumas ideias bem legais sobre como construir isso. Em primeiro lugar, você provavelmente imagina transportar da terra abrigos pesados e que consomem muito dinheiro. Mas talvez haja uma maneira mais eficaz? Pense em nossa história como civilização. Toda vez que nos aventurávamos em um novo lugar, pesquisávamos os recursos disponíveis nos arredores e os usávamos para sobreviver e prosperar. Foi assim que nos espalhamos por nosso próprio planeta. E então, por que não poderíamos nos espalhar pela Lua da mesma forma? Agora, você pode se perguntar quais recursos a Lua pode oferecer. Sabemos do gelo, que pode ser transformado em água, mas podemos ver claramente que nosso satélite não tem vegetação exuberante e alimentos comestíveis. Bem, pode não ser óbvio, mas a Lua tem algo a oferecer. Recursos minerais e luz solar. Ao contrário da Terra, onde o Sol nasce e se põe, os polos lunares oferecem uma bela vista. O Sol orbita graciosamente o horizonte o dia inteiro. Isso significa que ele pode fornecer uma fonte de energia quase ininterrupta. Imagine viver em um mundo banhado por uma luz solar perpétua. Tenho certeza de que os painéis solares vão adorar. Eu? Nem tanto. Ainda assim, podemos usar não apenas a luz do Sol, mas também seu calor. Honestamente, deveríamos usar tudo. Se ficarmos com um metal de sobra ao produzir oxigênio, que encontremos um propósito para esse metal também. Precisamos tratar o meio ambiente com responsabilidade, não apenas na Terra, mas também na Lua. É por isso que os cientistas estão aprendendo a transformar os recursos mais abundantes da Lua, o regolito, em tijolos resistentes. Eles têm sido bastante inventivos ao descobrir como criar tijolos lunares. Os cientistas querem usar o calor do Sol para derreter a poeira lunar, camada por camada, essencialmente criando uma impressora 3D para a poeira lunar. Os engenheiros também cozinharam tijolos usando fornos solares e trabalharam o solo lunar com micro-ondas. Eles se tornaram bastante hábeis nisso. Então sim, talvez possamos estabelecer uma pequena fábrica de tijolos na Lua e construir casas de regolito. É como Minecraft na vida real. Assim que você encontra um novo material bacana, precisa construir uma casinha com ele. Se forem bem-sucedidos, esses tijolos poderão ser usados para construir prédios inteiros, possivelmente cobrindo módulos infláveis ou dando nova vida a naves terrestres abandonadas. Então os astronautas precisarão se tornar pedreiros habilidosos? Bem, eles não farão tudo sozinhos. Teríamos que criar um pequeno sistema automatizado envolvendo robôs que trabalham em colaboração. Os seres humanos, é claro, supervisionarão o canteiro de obras. Apesar de toda essa automação, os cientistas acreditam que viver na Lua será... bem, digamos assim, aconchegante. Os projetos podem envolver alojamentos empilhados ou áreas multiuso. No entanto, também haveria alguns desafios. Na Lua, as coisas ficam extremas. Imagine temperaturas escaldantes que podem chegar a 100 graus Celsius durante o dia. E à noite, elas caem para um frio de 290 graus negativos. E não se trata apenas do clima. A Lua é incessantemente exposta à radiação solar, aos raios cósmicos e aos impactos de micrometeoritos. Todos esses fatores desgastam gradualmente qualquer coisa em sua superfície. Outro grande desafio é a poeira lunar. Na Lua, não há ar para respirar e a poeira pode causar problemas. E essa não é apenas uma poeira comum. Ela é super pegajosa e pode até fazer os astronautas espirrarem e ficarem com os olhos lacrimejantes, como se estivessem com febre do feno lunar. Ela também pode danificar equipamentos e trajes espaciais. Não é algo com que se queira mexer. Os cientistas descobriram que a poeira é produzida quando meteoros atingem a Lua, criando partículas minúsculas e cacos de vidro afiados. É tóxica e suas partículas minúsculas podem flutuar na baixa gravidade lunar, dificultando a respiração. Ao contrário da Terra, a Lua não tem vento ou chuva para limpá-la. Portanto, agora os cientistas estão estudando para descobrir como evitar que esse problema preocupante arruine toda a missão. Esse paraíso lunar é mais do que aparenta. Os cientistas também querem se aprofundar nos mistérios das ondas eletromagnéticas de baixa frequência. Essas ondas são sussurros dos confins do universo. Esses sinais elusivos permaneceram ocultos de nós por muito tempo. Nós só captamos uma cacofonia de rádio e outros ruídos de fundo, mas só isso. No entanto, no lado escuro da Lua, podemos finalmente registrá-los e estudá-los. O estudo dessas ondas ajudará os cientistas a desvendar os segredos das origens do universo. Não se trata apenas da Terra ou da Lua. Estamos falando de olhar para trás, para os primórdios do nosso mundo. Nosso novo laboratório lunar pode nos ajudar a reformular para sempre nossa compreensão do cosmos. Então, a NASA tem grandes planos para a Lua agora. Sua missão Artemis concluiu com sucesso o retorno à Terra em dezembro de 2022, após quase um mês no espaço. Ela se aventurou muito além da Lua. Essa missão comprovou as capacidades de alguns de nossos recentes desenvolvimentos tecnológicos, que nos ajudarão a explorar Marte. O objetivo da Artemis é estabelecer uma presença duradoura na Lua. Eles querem criar uma porta de entrada, como uma estação espacial em órbita ao redor do satélite, para ajudar no pouso. A missão Artemis 2 está programada para levar astronautas à órbita lunar em 2024. E durante a Artemis 3, que deve ocorrer em meados da década de 20, dois astronautas pousarão perto do polo sul da Lua. É bem possível que uma base lunar seja construída nas próximas duas décadas. Portanto, fique ligado! Então, o negócio é o seguinte. Algo está prestes a acontecer, que pode afetar tudo o que já conhecemos sobre espaço e tempo. Você já ouviu falar de buracos negros, certo? Aquele tipo de fenômeno mais denso do que a vida que geralmente existe no centro das galáxias. Espera-se que dois deles, localizados a 9 bilhões de anos-luz de distância da Terra, entrem em colapso um com o outro e... Nossa! Não quero estar por perto para ver isso. Vamos esclarecer uma coisa. Os buracos negros são as coisas mais poderosas de todo o universo que conhecemos. Se eles decidissem se transformarem à vingança do Icite, estaríamos condenados. Um buraco negro já foi uma estrela maciça que se tornou uma supernova, o que significa que entrou em colapso e a magnitude da explosão criou um buraco negro em seu lugar. A propósito, ele não puxa coisas para dentro, como um aspirador de pó. Esse é apenas um mito popular. Digamos que substituíssemos nosso Sol por um deles no centro do sistema solar. Não mudaria muita coisa, exceto o fato de que talvez todos nós congelássemos. Mas os buracos negros podem fazer algo muito pior do que aspirar coisas. Apagar o próprio universo. Se um deles seguisse uma linha do tempo normal, iria de sua criação até o desaparecimento total. Mas o processo é muito, muito lento. Estou falando de bilhões e bilhões de anos, até que ele perca totalmente sua massa. Isso se dá em razão de uma constante perda de massa a cada segundo. Ela é irradiada, assim como um bule de chá fervente perde sua água como vapor. No entanto, as coisas raramente saem como planejado, tanto em nossas vidas quanto, aparentemente, no próprio universo. Assim, não seria uma grande surpresa descobrir que dois buracos negros estão a caminho de entrar em colapso. Foi o que os cientistas descobriram recentemente. E vamos apenas dizer que esse é um dos motivos pelos quais a comunidade científica está se assustando um pouco. A primeira pergunta que vem à mente é... O que isso significa para nós, humanos? Aniquilação total? Ora, ora. Não há necessidade de ser tão dramático. Na melhor das hipóteses, estaríamos em uma experiência do tipo interestelar. Prossiga, por favor. Vamos voltar um pouco no tempo para entender como tudo aconteceu. Há 45 anos, um grupo de cientistas começou a notar um comportamento estranho vindo de uma galáxia muito, muito distante. Ela se encontra a 9 bilhões de anos-luz de distância. E seu nome científico é um bocado complicado. Mas vamos chamá-la de super distante. Você deve estar se perguntando... Como os cientistas observaram esse buraco negro tão distante se ele não emite nenhuma luz? Boa pergunta. Isso ocorre porque esse tipo de formação reúne discos de gás ao seu redor e emite parte desse material para o espaço. Esses jatos podem ser detectados a uma distância de milhões de anos-luz. Agora, se eles forem direcionados para o espaço, os cientistas dão a esses buracos negros um nome especial. Blazares. Um deles, em particular, vem ganhando atenção mundial recentemente. Nome longo, mas vamos chamá-lo apenas de Andy. Imagine que você é um cientista da Caltech, está observando um blazar em seu radiotelescópio e percebe um comportamento estranho. O brilho aumenta e diminui, como o tic-tac de um relógio. A princípio, você não entende o que está acontecendo ali, em um canto distante da galáxia. Mas então percebe que deve haver outro buraco negro circundando o primeiro. Em outras palavras, os cientistas descobriram que Andy estava sendo orbitado por outro blazar, Gomer. E a realidade de sua cintilação só pode significar que eles estão próximos de um colapso total. E fica pior. Estima-se que cada um dos dois blazares tenha algumas centenas de milhões de vezes a massa do nosso Sol. Você já viu, a nossa estrela, ela é enorme, tem 333 mil vezes a massa da nossa Terra, o que mostra que estamos destinados a enfrentar algo fora de nosso alcance. Essa não é a primeira vez que os cientistas detectam algo assim. Em setembro de 2015, o Observatório LIGO percebeu uma colisão de dois buracos negros. Cada um tinha o peso de 30 sóis, e um equivalente a três massas solares foi liberado quando se chocaram. E adivinhe só, essa onda gravitacional passou pela Terra na velocidade da luz, mas não fomos realmente afetados por ela. Talvez você estivesse dormindo e sentisse algo estranho no ar, mas nada significativo aconteceu conosco ou com o nosso planeta. Mas isso se deve ao fato de a explosão ter sido fraca. O fato é que a esperada colisão entre Andy e Gomer enviará ondas gravitacionais sem precedentes por todas as galáxias, e elas chegarão ao Sistema Solar. Mas o que essa onda de choque é realmente capaz de fazer? Ela poderia impedir que o Sol liberasse gás por alguns minutos. Ou seja, deixaria de aquecer o Sistema Solar. Então, digamos que você estivesse em seu dia de verão e, do nada, a atmosfera congelasse por alguns segundos. Não parece muito agradável, não é? Mas essa é, na verdade, uma possibilidade melhor do que a próxima. Em um dos piores cenários, a explosão da colisão entre Andy e Gomer poderia quebrar as ligações entre os átomos e fazer com que tudo se desintegrasse. Você, eu, seu gato. Todos nos transformaríamos em pequenas partículas flutuando no vácuo do espaço. Isso pode parecer assustador, mas os cientistas dizem que um átomo é feito de 99% de espaço vazio. E significa que todos os habitantes da Terra, todos os 8 bilhões de nós e tudo o que existe, plantas, objetos, animais, são compostos de 99% de espaço vazio. Então, talvez, tudo o que o Andy e Gomer fariam seria separar todos os nossos átomos e nos dessolitificar. Por outro lado, a explosão poderia bagunçar a estrutura do espaço e do tempo como a conhecemos. Você se lembra de Albert Einstein, certo? O do cabelo maluco? Ele é o nome por trás da teoria da relatividade. E descobriu que o tempo é relativo, sempre depende do observador. Isso significaria que o tempo não é o mesmo em todo o cosmos. Mas por quê? Bem, porque a teoria da relatividade de Einstein também é uma da gravidade. Ele indicou que a gravidade é o efeito que os objetos têm sobre o tecido do espaço-tempo. Todo objeto que tem massa, incluindo eu, você, seu gato e nosso planeta, e cria uma deformação ou uma distorção no tecido do espaço-tempo que faz com que ele se curve. Quanto maior a massa, maior a força gravitacional e maior a distorção no tecido. Pode parecer complicado, mas é isso que cria diferentes percepções de espaço e tempo em todo o cosmos. É por esse motivo que você envelhecerá de forma diferente na Terra e em Júpiter. É a razão pela qual o tempo passa de forma completamente diferente para os astronautas em missões longas e para as pessoas que permanecem na Terra. E também porque uma colisão de dois megablazares poderia bagunçar nossas percepções de espaço e tempo, devido à força total de suas ondas de choque gravitacionais. Entendeu? Sem mencionar que os buracos negros já são uma enorme distorção no tecido do espaço-tempo. Você se lembra daquela cena de Interestelar, certo? Em que o personagem principal dobrou contínuo um espaço-tempo por meio de um buraco negro. Mas não tente fazer isso em casa. Até onde sabemos, qualquer pessoa que opte por entrar em um buraco negro não tem garantia de voltar para casa. Os cientistas dizem que essa explosão do blazar ocorrerá em aproximadamente 10 mil anos. Mas espere um pouco. Se ele está a 9 bilhões de anos-luz de distância da Terra, significa que esses dois buracos negros já deveriam ter colidido muito antes do nascimento do nosso sistema solar e do nosso planeta natal. Veja bem, o sistema solar nasceu há cerca de 4 bilhões de anos. E como levamos 9 bilhões de anos-luz para receber a luz emitida pelos blazares em primeiro lugar, significa que o colapso dos dois já ocorreu e chegará à Terra daqui a 10 mil anos, o que quer dizer que as ondas de choque já estão percorrendo as galáxias neste exato momento. Mas ainda assim, é algo que nem mesmo seus tataranetos estarão por perto para ver. Durma com essa! Os polvos são visitantes do espaço sideral. Veja como isso teria acontecido. Ovos de polvos guardados no gelo e presos em corpos espaciais caíram na Terra. Em seguida, esses indivíduos teriam se misturado a um conjunto pré-existente de informações genéticas disponíveis em nosso planeta. E pronto! Os polvos nasceram! Pode ser um grande exagero justificar que esses animais altamente inteligentes são seres extraterrestres. Mas a ideia é baseada em uma teoria que existe desde a Grécia Antiga, algo conhecido como panspermia. Esta é uma hipótese que diz que a vida existe em todo o universo, não apenas nos planetas. Portanto, coisas como poeira espacial, asteroides e até mesmo naves espaciais têm sua parcela de vida colada a eles. E quando viajam pela galáxia, a vida é disseminada. Essa linha de pensamento tem sido polêmica porque vai contra a ideia de que toda a vida se originou aqui mesmo na Terra. Mas por mais que essa nova teoria do polvo possa ser revigorante, não contribui muito substancialmente para a busca de vida em outros planetas. Ela é muito hipotética. Os polvos são de fato incrivelmente antigos. O fóssil mais antigo conhecido pertence a um animal que viveu há quase 300 milhões de anos. Para a sua informação, isso foi antes de nossos amigos dinossauros percorrerem a Terra. Espere, tem mais! Os braços deles têm vontade própria. Isso porque dois terços de seus neurônios estão nos braços, não na cabeça. Isso significa que esses membros podem resolver o problema de como abrir um marisco enquanto o dono está preocupado com outras coisas. Isso é multitarefa em nível ninja. Ah, e assim como outros animais, como chimpanzés e golfinhos, os polvos demonstram ser bons em manobrar ferramentas, como pegar conchas velhas e usá-las como um lar temporário. É claro que os animais mais inteligentes de nosso planeta somos nós, os humanos. De acordo com nós mesmos. Mas parece que não damos crédito suficiente aos porcos. Eles são tão inteligentes que podem jogar videogame. Não, não é Minecraft. Mas em um estudo acadêmico recente, os cientistas fizeram quatro deles jogar um jogo de joystick. Eles tinham que manipular o controle de modo que a bola em movimento atingisse a parede e em seguida recebessem uma recompensa. Os quatro se saíram muito bem no teste, o que foi surpreendente até mesmo para os cientistas. Os pombos também passaram em um teste impressionante. Eles foram treinados para diferenciar uma pintura de Picasso de uma de Monet e não tiveram dificuldade em aprender. Depois, foram capazes de aplicar esse conhecimento identificando obras de arte que não tinham visto anteriormente, o que significa que realmente entenderam a diferença entre cada pintor. E os coitadinhos são sempre vistos como um incômodo. Se colocássemos os cangurus em um concurso de a habilidade mais incrível dos animais, eles venceriam. Isso se deve principalmente ao fato de que quebram a regra das quatro patas. Uma das espécies de canguru, o vermelho, usa a cauda para ajudar a impulsioná-lo para a frente. Visualmente, ele tem quatro membros, mas na prática utiliza cinco. É um bicho biologicamente construído para usar a cauda como um quinto membro, pois ela é repleta de vértebras articuladas e músculos espessos. É claro que tinha que ser um bicho australiano. Brincadeiras à parte, a Austrália é o lar de uma variedade de animais únicos, como a cobra mais venenosa do mundo. Esse réptil não tão bonito é conhecido como o taipã do interior e seu veneno é suficiente para derrubar cem adultos. Ainda sobre o tema de bichos perigosos, a ilha também abriga uma das aranhas mais venenosas do mundo, a teia de funil, que pode ser encontrada não muito longe do centro de Sydney. Caramba! A pequena sereia pode ter nos mostrado que a vida é boa no fundo do mar, mas ela não mencionou nada sobre as formas bizarras do tamboril, um tipo especial de peixe com um enorme nariz de chicote conectado à parte frontal de seu corpo. Ele parece estar sempre segurando uma lanterna, exceto pelo fato de que se trata de um tipo de bioluminescência. E é algo longe de ser romântico, pois o peixe a utiliza para atrair peixes menores como refeição. Foi em 1999 que os cientistas descobriram que esses pequeninos passam a maior parte de suas vidas de cabeça para baixo. Eles nunca tinham visto nada parecido. Pairando sobre o fundo do Oceano Pacífico, a uma profundidade de cerca de 5 mil metros, onde a luz quase não chega, lá estavam os tambores. E fazem isso porque, como vivem perto do solo marinho, sua lanterna embutida ilumina o solo em busca de comida. Até que podem ser estranhos, mas são muito inteligentes. Recentemente, cientistas descobriram uma espécie de animal que não tem cérebro nem cabeça, e é bastante inteligente. Conheça a Estrela Quebradiça. Essa criatura de 5 braços é um feixe de nervos e provou ser muito esperta. Em um experimento recente, os cientistas diminuíram a luz enquanto alimentavam algumas delas com sua guloseima favorita, camarões deliciosos. Após 10 meses de condicionamento, esses bebês saíam do esconderijo assim que os cientistas apagavam a luz da sala em que estavam. Certamente estavam esperando desfrutar de uma refeição deliciosa. Realmente não devemos julgar um cérebro pelo seu tamanho, ou, nesse caso, pela falta dele. Existe algo conhecido como o comportamento do gato laranja, e aparentemente não se trata apenas de um meme. Até agora, os cientistas conseguiram entender que a cor da pelagem está ligada ao gênero do felino. E como o laranja é um cromossomo X, o gato dessa cor geralmente é macho, como o Garfield. O chamado comportamento do gato laranja descreve os bichos ruivos como agentes do caos. Novamente, muito parecido com o Garfield. Entretanto, não há estudos conclusivos sobre a real relação entre a cor da pelagem e o comportamento do felino. Em termos de visão, os camarões mantis provavelmente têm a mais psicodélica de todos os animais. Essas criaturas de aparência engraçada possuem 16 variedades de fotorreceptores, sendo 5 delas reservadas para o espectro ultravioleta ou UV. Os raios ultravioletas são comprimentos de onda realmente curtos, invisíveis para os seres humanos. O que a ciência ainda não entende é como exatamente esses camarões mantis enxergam o mundo ao seu redor. É claro que conseguem perceber várias cores, mas não necessariamente distinguir todas. Pode ser que apenas vejam muitas cores muito vivas e borradas, mas ainda não descobrimos uma maneira de verificar isso. Dizer que as preguiças são fofas é um eufemismo. Elas podem ser um dos animais mais amigáveis da selva, mas há mais. Se você olhar atentamente para o casaco de pele delas, perceberá toques de verde. Trata-se na verdade de pequenas algas que crescem ali, e ajudam as preguiças a se camuflarem melhor na selva, mas também as nutrem. As pequenas fendas dentro do pelo criam um ambiente perfeito para a reprodução dessas algas, e os cientistas descobriram espécies que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Elas sobrevivem com uma pequena ajuda de seus amigos. Nas profundezas do deserto do Saara, você encontrará uma pequena criatura conhecida como Raposa Fennec. Esse animal de orelhas enorme se adaptou perfeitamente para sobreviver nesse ambiente hostil. As orelhas enormes ajudam a dissipar o calor insuportável do deserto, além de ajudar a caçar presas subterrâneas. Conheça esse cara. Ao contrário do que o nome sugere, o panda vermelho é mais parecido com um guaxinim do que com um panda gigante. Você encontrará muitas dessas criaturas do tamanho de um gato na região do Himalaia, pulando de árvore em árvore e se agasalhando para tentar se aquecer do clima rigoroso. Elas são gentis e amigáveis como seus primos grandes, e ocasionalmente gostam de comer alguns pedaços de bambu. E há as abelhas. Em comparação com os seres humanos, o cérebro delas é do tamanho de uma cabeça de alfinete. No entanto, são capazes de fazer coisas surpreendentes. Digamos que uma abelha esteja ficando sem energia após um longo voo de busca. Ela precisa desesperadamente de um pouco de mel para continuar voando, mas de forma inteligente não precisa voltar para a colmeia para se recarregar. Basta pedir para uma colega diretamente do estômago dela e continuar voando. Esse tipo de sistema descentralizado permite que elas criem sociedades altamente eficazes. Uma sociedade em que as abelhas não precisem passar pelas filas em frente às células de mel, por exemplo. Brincadeira! Imagine um gigante potente, como o Sol, entrando em conflito com um oponente minúsculo, porém poderoso. Um pequeno buraco negro. A colisão é iminente e o destino do sistema solar está em jogo. O Sol será capaz de resistir à intensa atração gravitacional de um minúsculo buraco negro ou será engolido por inteiro? A resposta está nas forças em jogo nessa colisão cósmica alucinante. Portanto, vamos analisá-las. Antes de tudo, o que é um buraco negro? Um buraco negro é uma região do espaço onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar dele. Como um aspirador de pó cósmico, ele suga qualquer coisa que se aproxime demais. Sua massa é tão grande que distorce o tecido do espaço-tempo ao seu redor. Os buracos negros são dos objetos mais assustadores e misteriosos do universo. Uma força poderosa da natureza que desafia a nossa compreensão da física, um verdadeiro enigma do universo. Eles têm tamanhos diferentes, desde os pequenos, que têm apenas alguns quilômetros de largura, até os supermassivos, que têm bilhões de vezes a massa do sol. A maioria deles é formada pelo colapso de estrelas maciças. Depois que o buraco negro nasce, ele começa a crescer em tamanho, devorando tudo em seu caminho. E se dois ou mais buracos negros colidirem um com o outro, podem se fundir em um enorme monstro cósmico em uma dança aterrorizante. Mas e quanto aos menores? Os menores buracos negros conhecidos são chamados de buracos negros estelares. É um tipo de buraco negro que pesa de 3 a 10 massas do nosso sol, embora seja muito pequeno. É como se pegássemos toda a matéria do sistema solar e a espremêssemos em algo do tamanho da cidade de Nova York. E sim, ele é considerado muito pequeno. Apenas para efeito de comparação, os buracos negros de massa intermediária pesam entre 100 e 1.000 massas solares. E os supermassivos pesam milhões ou bilhões de massas solares e têm um tamanho inimaginavelmente grande. Portanto, os buracos negros estelares são basicamente nada em comparação com seus parentes. Imagine uma estrela maciça, maior do que o nosso sol e com um coração feito de combustível nuclear, queimando de forma brilhante e quente. Mas à medida que a estrela fica sem combustível, a gravidade assume o controle e começa a espremer a estrela. Quanto mais ela se comprime, mais quente fica, até que o núcleo da estrela atinge uma temperatura de bilhões de graus. Por fim, o núcleo entra em colapso sob sua própria gravidade. Isso cria uma explosão maciça chamada de supernova. Esse colapso cria uma singularidade, o que significa um ponto de densidade e gravidade infinitas. Esse ponto é cercado por um horizonte de eventos. A linha invisível além da qual nada, inclusive a luz, pode escapar. E sem mais nem menos, voilá! Nasce um buraco negro estelar. Alucinante, não é mesmo? Os buracos negros estelares são o tipo mais comum de buraco negro que conhecemos. Eles podem ser encontrados em toda a nossa galáxia. Então, quais são as chances de que esse monstrinho venha atrás do nosso sol? E, nesse caso, o que acontecerá conosco? Bem, na verdade, a probabilidade de o sol colidir com qualquer buraco negro é incrivelmente pequena. É quase impossível que isso aconteça. Embora os buracos negros estelares sejam o tipo mais comum de buracos negros em nosso universo, eles não são nada comuns. A chance de o sol e algum buraco negro se cruzarem é tão rara que é basicamente como ganhar na loteria intergaláctica. Só que esse prêmio não seria tão agradável. Para 2023, o buraco negro conhecido mais próximo do nosso sistema solar é o Gaia BH1. Ele é cerca de 10 vezes mais pesado que o nosso sol. E mesmo esse está a cerca de 1.600 anos-luz de distância de nós, o que equivale a 4 trilhões de milhas. Portanto, é seguro dizer que o nosso sol não vai alugar algum tão cedo. Mas nunca diga nunca. Assim como em qualquer evento astronômico, precisamos entender as diferentes maneiras pelas quais algo assim poderia acontecer. Por exemplo, isso seria possível se um buraco negro desgarrado passasse pelo nosso sistema solar, da mesma forma que um cometa ou asteroide. Infelizmente, ao contrário dos cometas e asteroides, os buracos negros são invisíveis e só podem ser detectados por sua atração gravitacional. Portanto, não é como se víssemos um grande ameaçador buraco negro vindo em nossa direção. Em vez disso, só saberíamos da sua presença se causasse algum tipo de distúrbio nas órbitas de objetos próximos. Tá, e daí? Sabemos que o sol é uma estrela maciça e luminosa no centro do nosso sistema solar. Tem cerca de 4,5 bilhões de anos e tem combustível suficiente para durar mais 5 bilhões de anos. Essa estrela é tão grande que é difícil até mesmo compreender seu tamanho. De fato, se você colocasse todos os planetas do nosso sistema solar dentro dela, ainda haveria espaço para mais. E ela é tão maciça que contém quase 100% da massa total do sistema solar. Portanto, é difícil imaginar como um buraco negro insignificante e pequeno, milhares de vezes menor do que essa estrela, poderia devorá-la. E você está certo, ele não vai conseguir. Bem, pelo menos não completamente. Então, imagine que um buraco negro desgarrado chegou ao nosso sistema solar e começou a se aproximar do sol. À medida que ele se aproxima, a imensa gravidade do buraco negro começa a puxar material da superfície solar. O sol começa a se esticar e a se distorcer. E isso é chamado de espaguetificação. Imagine o elástico sendo esticado até arrebentar. É mais ou menos isso que aconteceria com ele. Esse material reunido formará um disco giratório em torno do buraco negro, chamado de disco de acreção. À medida que mais e mais material é puxado para dentro, o disco se aquece e começa a emitir radiação intensa. E à medida que o sol é puxado para dentro, ele começa a liberar grandes quantidades de energia na forma de luz e calor. O sol se tornaria muito mais brilhante e quente do que antes. As camadas externas do sol seriam vaporizadas, criando uma enorme nuvem de gás e poeira que se expandiria para fora. Seria como um show cósmico de fogos de artifício, mas com consequências terríveis. Embora fosse uma das vistas mais espetaculares do universo, não poderíamos vê-la. Como você já deve ter imaginado, a Terra passaria por um momento muito difícil. A radiação intensa e o material solar causariam grandes incêndios florestais. E o calor intenso vaporizaria os oceanos. A Terra seria banhada por um fluxo constante de partículas de alta energia. E a atmosfera seria ionizada. Em resumo, as chances de sobrevivência de qualquer vida seriam próximas de zero. E essa colisão teria consequências de longo alcance não apenas para a Terra, mas para todo o sistema solar. A radiação e o calor intensos vaporizariam tudo em seu caminho. Todos os planetas seriam destruídos. Agora, o Sol, sendo um objeto muito maior do que uma estrela comum, não seria completamente devorado pelo buraco negro. Mas ele seria significativamente distorcido e perturbado. A intensa gravidade do buraco negro faria com que as camadas externas do Sol fossem puxadas para longe, criando uma explosão maciça, chamada de evento de ruptura de maré. Mas, de qualquer forma, no final, o buraco negro venceria. Ele aumentaria de tamanho e um novo disco de acreção se formaria ao seu redor. Como vimos, a colisão do Sol com um buraco negro, seja ele minúsculo ou estelar, seria um evento épico e catastrófico. Mas, felizmente, como já mencionamos, a probabilidade de tal colisão acontecer é extremamente baixa. No entanto, isso não significa que devemos parar de estudar os buracos negros e seu possível impacto no universo. Quanto mais aprendermos sobre esses objetos misteriosos, mais bem equipados estaremos para entender e prever seu comportamento. Portanto, vamos continuar pesquisando, explorando e observando as profundezas do espaço. E, quem sabe, um dia, talvez nos deparemos com um buraco negro que seja curioso demais e se aproxime demais do Sol. Esperamos que, nesse momento, já estejamos vivendo em outros planetas distantes. O universo é um lugar grande, misterioso e em constante mudança. Mas, assim como temos fotos de bebê que mostram como éramos quando pequenos, os cientistas também têm uma foto de bebê do universo. Só que eles foram capazes de olhar 14 bilhões de anos no passado. Como isso é possível? Bem, vamos descobrir. Imagine ganhar o Oscar da ciência por uma foto que mostra o universo inteiro quando ele era apenas um bebê. Os cientistas conseguiram essa façanha fantástica usando a sonda Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, da NASA. Para tirar essa foto, eles construíram um satélite super legal, o lançaram no espaço e coletaram grandes quantidades de dados sobre o universo. Essa imagem acabou se tornando um tesouro cósmico. Ela ajudou a responder algumas das maiores perguntas do universo, mas também revelou alguns novos mistérios. Esses dados inovadores confirmaram o modelo padrão da cosmologia e nos disseram que nosso universo tem cerca de 13,7 bilhões de anos. Além disso, mostraram que os elementos da nossa tabela periódica regular constituem apenas uma pequena fração da receita do universo. Para dizer a verdade, essa não é bem uma foto no sentido usual. É claro que não podemos de fato fotografar o que aconteceu há tanto tempo. A imagem de que estamos falando é chamada de radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou CMB na sigla em inglês. A CMB é como uma luz tênue e brilhante que preenche todo o universo em todas as direções. Essas pistas podem nos ajudar a entender como o universo evoluiu e se tornou o que é hoje. A CMB é um brilho super legal que preenche todo o universo. Veja, quando você olha através de um telescópio comum, o espaço entre as estrelas e as galáxias parece bastante escuro. Mas com um incrível radiotelescópio, podemos detectar que esse espaço vazio e escuro é preenchido por um brilho super fraco e uniforme. Esse brilho está ao nosso redor e não vem de nenhuma estrela ou galáxia. Essa é a radiação cósmica de fundo em micro-ondas e é mais forte na parte de micro-ondas do espectro de rádio. A CMB é um tesouro congelado, super frio, com cerca de 270 graus Celsius negativos. Brrrr, isso é mais frio do que qualquer inverno que você já tenha experimentado. Essa luz antiga se formou cerca de 380 mil anos após o Big Bang, que aconteceu há cerca de 14 bilhões de anos. Portanto, estamos olhando muito para trás no tempo. No início, o universo era como uma névoa espessa de plasma incrivelmente quente. Tinha quase 277.777.760 graus Celsius. Era tão quente que os átomos ainda não existiam, apenas elétrons e prótons selvagens pulando loucamente. Devido a essa névoa super quente, qualquer luz que tentasse viajar era espalhada por esses elétrons malandros. Mas então, o universo começou a se expandir em todas as direções, como um balão cósmico ficando cada vez maior. E ele continua se expandindo até hoje. Ao fazer isso, o universo começou a esfriar. Quando completou 380 mil anos de idade, finalmente esfriou o suficiente para que os elétrons e prótons se juntassem. Essas minúsculas partículas começaram a se combinar, formando principalmente átomos de hidrogênio. Quando isso aconteceu, o universo finalmente se tornou transparente, como uma janela clara. O momento dessa transição mágica é chamado de época de recombinação. Quando a era nebulosa terminou, a luz pôde viajar livremente. O universo se tornou como um vasto playground para a luz saltar e explorar. E como você sabe, a luz tem uma certa velocidade, 300 mil quilômetros por segundo, para ser mais específica. E leva algum tempo para que a luz de lugares distantes chegue até nós. Então, em outras palavras, a CMB é a luz mais antiga do universo. É como uma captura de um momento em que o universo começou a se tornar claro e transparente. Ao viajar pelo espaço, essa luz passou por todos os tipos de aventuras, como a formação de estrelas e galáxias. Ao longo do caminho, ela perdeu um pouco de energia e se transformou em micro-ondas, que nossos olhos não conseguem ver e que só podem ser detectadas com ferramentas especiais. Além disso, há alguns aspectos complicados que podem interferir nos dados. Por exemplo, os aglomerados de galáxias. Esses são grandes grupos de galáxias que ficam juntas no espaço. Quando a luz antiga da CMB viaja pelo universo, ela encontra esses grupos. E esses aglomerados sorrateiros tentam deixar suas marcas na CMB. Eles distorcem os padrões do brilho antigo, como se estivessem borrando a tinta de um livro antigo importante. É por isso que os cientistas precisam inventar técnicas e supercomputadores para ajudar a limpar essa bagunça e decodificar tudo corretamente. Devido a tudo isso, a CMB não é perfeitamente lisa. Ela tem algumas pequenas saliências e padrões. Esses padrões estranhos a tornam única, como se fosse a impressão digital do universo. Os cientistas têm usado ferramentas incríveis, como o satélite Cosmic Background Explorer e a sonda Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, para estudar esses padrões. O Cosmic Background Explorer, nossa câmera cósmica, fez o primeiro mapa do céu em micro-ondas de 1989 a 1993. Por que o estudamos? Bem, porque a CMB pode nos ajudar a aprender muito sobre o universo primitivo. Coisas como a forma como ele se expandiu, a quantidade de matéria normal e a misteriosa matéria escura que ele tinha, e até mesmo a forma geral do universo e muito mais. Basicamente, estamos brincando de detetive com o cosmos, tentando decifrar os mistérios do nosso mundo por meio de pequenas pistas e impressões digitais. Quais são os resultados? Bem, ferramentas incríveis como a sonda Wilkinson Microwave Anisotropy Probe nos ajudaram a descobrir fatos mais incríveis. Por exemplo, descobrimos que, na verdade, só podemos ver 5% do universo. Imagine o universo como uma torta cósmica. Os cientistas descobriram que 68% dele é composto de algo chamado energia escura, e 27% é matéria escura. Apenas um ínfimo percentual de 5% é composto de matéria normal, aquela que nós, humanos, podemos ver. Portanto, a maior parte do universo é como esse reino oculto que nem sequer podemos imaginar. Também descobrimos o que aconteceu no início dos tempos. Imagine o universo logo após o Big Bang. Ele era tão pequeno, muito menor do que um próton. Tudo o que vemos hoje estava amontoado nesse espaço minúsculo. As regras da mecânica quântica, que permitem que coisas estranhas e selvagens aconteçam, estavam em pleno andamento naquela época. A matéria e a energia eram como aventureiros brincalhões, pegando emprestado do futuro e desaparecendo no nada. Então, ocorreu a inflação cósmica, e o universo subitamente se expandiu como pipoca em uma escala cósmica. Ele se tornou um trilhão de trilhões de vezes maior do que era, criando ondas de caos gravitacional por toda parte. Algumas ondas gravitacionais encheram o universo bebê como um mar, e seus padrões deixaram impressões digitais únicas na luz CMB. E tudo isso foi aprendido graças às imagens da CMB. De qualquer forma, a NASA tem um plano incrível para estudar a imagem do bebê do universo. Eles usarão um observatório muito legal chamado PIPER, que significa Primordial Inflation Polarization Explorer, ou Explorador de Polarização da Inflação Primordial, em tradução livre. Imagine o PIPER como um balão espacial especial, que voará alto no céu a partir de um local chamado Fort Summer, em Novo México. Ele tem dois potentes telescópios que ficam em um recipiente do tamanho de uma banheira de hidromassagem cheio de hélio líquido. Esse hélio líquido é super frio, com cerca de 269 graus Celsius negativos. Mas o PIPER adora o frio porque é extremamente sensível. Qual é a sua missão? Aprender tudo sobre os primórdios do universo, desde a sua primeira foto de bebê. Quando o PIPER estiver lá em cima, examinará cuidadosamente a CMB, tentando encontrar alguns padrões ocultos que guardam os segredos de como o universo cresceu e mudou ao longo do tempo. Esse espião com uma lupa estará examinando 85% do céu. O lançamento do PIPER está programado para o final de setembro. Você poderá até mesmo assistir a emocionante ação de enchimento do balão ao vivo no site da Columbia Scientific Balloon Facility. Vai ser uma diversão de outro mundo. Então, bem, a radiação cósmica de fundo em micro-ondas é como um contador de histórias que viaja no tempo, nos dando pistas valiosas sobre o incrível passado do universo. Isso não é incrível? O espaço é cheio de surpresas e há muito mais a ser descoberto. Mantenha seus olhos nas estrelas. E quem sabe o que mais encontraremos por aí? Os icônicos anéis de Saturno desaparecerão em menos de dois anos. Em breve, não poderemos ver a grande mancha vermelha de Júpiter. A atmosfera de Plutão pode sumir a qualquer momento. Até mesmo o próprio universo pode estar se evaporando lentamente neste exato momento. Mas deixa eu começar desde o início. Os anéis de Saturno não desaparecerão para sempre, pelo menos em um futuro próximo. Mas, aparentemente, vão estar fora da vista. Esse fenômeno é causado pela inclinação do planeta à medida que ele orbita o Sol. Como resultado, os atraentes anéis que adornam o gigante gasoso ficarão invisíveis para os observadores de estrelas em 2025. Esse sumiço chocante ocorre porque os anéis finos de Saturno ficam voltados para a borda. É como segurar uma folha de papel horizontalmente na altura dos olhos, paralela ao chão, de modo que apenas a borda do papel possa ser vista. Algo semelhante acontece com os anéis do gigante gasoso. À medida que as estações do planeta avançam, em vez de vermos o lado sul deles inclinado em nossa direção, começamos a ver o norte, mas em seguida o planeta se inclina novamente, revelando o lado sul mais uma vez. Essa mudança acontece a cada 15 anos, quando o nosso planeta passa pelo plano dos anéis do gigante gasoso. A última vez que esse fenômeno ocorreu foi em 2009. Depois disso, eles voltaram a ficar visíveis gradualmente ao longo de vários meses. Agora estarão na borda em março de 2025. Depois, voltarão lentamente a ser vistos e desaparecerão novamente em novembro do mesmo ano. Logo depois disso, reaparecerão. Primeiro, tornando-se visíveis para os maiores telescópios. Depois, para que todos possam vê-los. Ao mesmo tempo, em um futuro mais distante, os anéis podem deixar de existir definitivamente. Os astrônomos concluíram que os de Saturno, que consistem principalmente de gelo e poeira rochosa de asteroides esmagados, são mais jovens do que pensávamos. Eles estão perdendo toneladas e toneladas de massa por segundo o tempo todo, e é provável que sejam necessárias algumas centenas de milhões de anos, no máximo, para que sumam completamente. Vamos passar para a grande mancha vermelha em Júpiter. Essa imensa tempestade furiosa pode parar de girar nos próximos 20 anos. Ela é maior do que o nosso planeta e foi detectada pela primeira vez em 1830. Mas as observações feitas nos anos de 1600 mencionaram a presença de uma mancha gigante em Júpiter também. Se for a mesma grande mancha vermelha, então podemos dizer que a tempestade está se alastrando há séculos. O vórtice da tempestade permaneceu tão poderoso graças às correntes de jato de 400 a 600 quilômetros por hora de Júpiter. Mas como qualquer outra tempestade, a grande vermelha não pode continuar a se enfurecer para sempre. Ela está encolhendo há muito tempo. Em uma ou duas décadas, prevê-se que se transforme no grande círculo vermelho. E quem sabe, talvez mais tarde, se transforme na grande memória vermelha. No final do século XVIII, a tempestade tinha mais de 56 mil quilômetros de diâmetro, quatro vezes o da Terra. Mas quando a Voyager 2 passou por Júpiter em 1979, a tempestade já havia encolhido quase o dobro de seu tamanho original. E essa diminuição ainda está ocorrendo. Em 2017, a grande mancha vermelha tinha a largura de um pouco mais de 16.335 quilômetros, menos de 1,3 vezes o diâmetro da Terra. Continuando, a atmosfera de Plutão está passando por uma estranha transformação. Esse planeta anão gelado, situado a mais de 4 bilhões de quilômetros de distância da Terra, na região do cinturão de Kuiper, chamou a atenção dos astrônomos em 18 de fevereiro, quando passou em frente a uma estrela. Com uma fonte de luz tão poderosa iluminando Plutão, os pesquisadores conseguiram examinar o planeta anão e sua atmosfera. E chegaram à chocante conclusão de que ela está congelando novamente em sua superfície, à medida que ele fica cada vez mais frio. Os astrônomos usaram vários telescópios em diferentes pontos nos Estados Unidos e no México para observar Plutão e sua fina atmosfera, que é feita principalmente de nitrogênio. Ela é sustentada pela pressão de vapor do gelo na superfície. Por cerca de 25 anos, o planeta anão tem se afastado do Sol e a temperatura de sua superfície tem diminuído gradualmente. No momento, ele está realmente longe de nossa estrela, mas em algum momento, começará a se aproximar em outras regiões de sua órbita incrivelmente grande. Além da grande mancha vermelha de Júpiter, dos anéis de Saturno e da atmosfera de Plutão, também estamos perdendo estrelas. Mas elas não desaparecem, certo? Por milhares de anos, os cientistas acreditaram que as luzes no céu eram fixas e imutáveis. Mesmo depois de perceberem que essas luzes eram objetos físicos, assim como o Sol, eles ainda tinham certeza de que as estrelas passavam por grandes mudanças de forma extremamente lenta, em escalas de tempo de milhões e bilhões de anos. Na realidade, porém, as mais massivas, que podem ser centenas de vezes mais pesadas que o Sol, são capazes de passar por eventos catastróficos repentinos. Por exemplo, quando atingem o fim de suas vidas, morrem em explosões ofuscantes de supernovas, brilhando por meses a fio e visíveis em centenas de milhões de anos-luz. No entanto, há estrelas que parecem simplesmente perder a visibilidade. Isso deveria ser impossível. E nos últimos anos, um grupo de pesquisadores tentou descobrir se há realmente uma chance de esse fenômeno acontecer. Eles começaram a comparar dados coletados ao longo de décadas de observações. O projeto é chamado de Fontes que Desaparecem e Aparecem Durante um Século de Observações, na tradução, com as iniciais VASCO no original. Os cientistas estão interessados em todos os tipos de objetos que desaparecem, mas esperam encontrar uma estrela que tenha sido estável e presente por um longo tempo, e que depois tenha desaparecido sem deixar vestígios. Mesmo que você aponte um telescópio superpoderoso para lá, ainda assim não verá nada. Nosso entendimento atual do espaço e de suas leis sugere que as estrelas mudam muito lentamente durante longos períodos de tempo. Supõe-se que desaparecimentos dramáticos deixem rastros perceptíveis. É claro que isso não significa que todas as estrelas devam brilhar de forma constante. O céu está repleto das que mudam de brilho e pulsam. Mas o projeto VASCO trata de algo muito diferente. Eles querem encontrar algo que passe de uma estrela completamente estável para um desaparecimento total. Esse fenômeno ainda não foi documentado. E essa descoberta pode levar a uma nova física. E agora, vamos passar para a parte mais perturbadora, aquela sobre o universo em evaporação. De acordo com uma famosa teoria proposta por Stephen Hawking, os buracos negros, os objetos mais densos do universo, evaporam com o tempo. Eles perdem massa na forma de radiação bizarra. Porém, um novo estudo afirma que a radiação Hawking, ou algo muito semelhante a ela, pode não estar limitado aos buracos negros. É provável que esteja em toda parte e isso pode significar que o universo está evaporando lenta, mas seguramente bem diante de nossos olhos. Agora, a radiação Hawking é algo que ninguém jamais observou. Mas teorias e experimentos sugerem que ela pode realmente existir. Vamos ver como funciona. Há uma concepção errônea de que os buracos negros são aspiradores cósmicos, sugando tudo o que se aproxima demais com a ajuda de sua imensa força gravitacional. Na realidade, porém, eles não têm mais gravidade do que qualquer outro corpo de massa semelhante. O que os torna famosos é sua densidade, quantidades incríveis de massa compactadas em um espaço muito pequeno. Em uma certa proximidade de um objeto tão denso, A atração gravitacional torna-se tão poderosa que é impossível escapar. Nem mesmo a velocidade da luz em um vácuo é suficiente. E essa é a coisa mais rápida conhecida no universo. Ao mesmo tempo, qualquer coisa suficientemente maciça ou densa pode produzir uma séria curvatura do espaço-tempo. Em palavras simples, o imenso campo gravitacional desses objetos faz com que o espaço-tempo se enrole em torno deles, embora os buracos negros sejam um exemplo mais extremo. O espaço-tempo também se curva em torno de outros objetos superdensos, como anãs brancas e estrelas de nêutrons ou aglomerados de galáxias. Isso significa que qualquer objeto superdenso e supermassivo pode ter algum tipo de radiação semelhante à radiação Hawking. E após um período de tempo muito, muito longo, isso poderia levar tudo no universo a evaporar, seguindo o destino dos antigos buracos negros supermassivos. Se isso for verdade, mudará nossa compreensão não apenas da radiação Hawking, mas também nossa visão do universo e seu e nosso futuro.